Passar os ingredientes do petit gâteau do Jacquin, esse é o petit gâteau, oportunidade que você tem de ter a melhor receita do petit gâteau, hein? A gente vai usar 5 ovos inteiros, 5 gemas, 170 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de chocolate meio amargo e 250 gramas de manteiga sem sal. Lógico. Você já colocou aqui para derreter a barmaria. Eu vou ter o bem-maria, bem-maria, meu chocolate e minha manteiga. Então, o chocolate e a manteiga. E por que você não põe no micro-ondas? Você não gosta? Não. Porque o micro-ondas não é muito amigo do chocolate. É. E se eu boto o chocolate no micro-ondas, eu vou precisar botar um pouquinho de água. Senão o chocolate, ele vai... não vai ser do jeito que eu quero. Mas você pode botar esse aqui, não. Não precisa, ele é bom desse jeito. Isso aqui eu vou usar para a forma. Tá. Essa outra manteiga é só para a forminha. Tá. Aqui eu tenho 5 gemas e 5 ovos. 5 ovos inteiros e 5 gemas. O fuê. O fuê. Tem de quanto o petit gâteau? Mais ou menos esse tamanho da nossa forminha. Essas formas que eu trouxe quando eu cheguei no Brasília, eu trouxe essa forma junto. As mesmas formas. Nunca mudei. Sempre essa. Tem no Brasília. É difícil, não é fácil de achar, mas você pode usar as formas. Outras. A condição é que seja uma forma pequena. Não fazer aquela forma gigante, né? Ou então, como eu estava explicando, se você quer, você pode cozinhar o petit gâteau dentro de um prato desse, no forno, e servir sem desenformar. Sem desenformar. Ah, fica bom. É uma colher de sorvete no meio. Tá. Perfeito. Fica ótimo. Fica maravilhoso. Mas assim, se eu usar a forminha pequenininha como a sua, uma receita, eu tenho quanto de rendimento? Dá quantos desses? Mais ou menos. Isso aí, muito. Dá bastante, né? 20. Ah, 20, bastante, né? Eu ia falar 20. É? 20, 22. Ah, bastante. Então a gente está derretendo, gente, o chocolate e a manteiga em banho-maria. Açúcar. Ovos e gemas, açúcar mesmo. Sim, você contou, né? É. Porque vai colocar um sabor. Eu vou botar um pouquinho menos. Tá. Aê. Açúcar. Porque hoje o negócio de realmente diminuir o açúcar. Não faz até o melado, né? Nossa sobremesa, são muito menos doces que antigamente. É verdade. É muito melhor. Tanto que você está usando chocolate meio amargo ali, não chocolate ao leite, né? Meu próximo pate gato, eu vou mudar a receita. Eu vou fazer um pate gato com muito menos farinha. Ah, é mesmo farinha aí? 60% de farinha menos. Eu vou botar o chocolate a 70% amargo. Hum, vai ficar com um sabor de chocolate bem gostoso. Eu vou diminuir o açúcar de 20%. Então vai ficar menos doce, com menos farinha fica mais cremoso, né? Eu vou servir dentro de um prato, não vou desinformar. Ah, é? Não vai desinformar? É. Hum. Eu consolo com uma grasa vanilha que eu vou fazer. Ah. Feito na hora. Vai ficar bom, hein? Quer que eu unte pra você a forminha? Pode. Posso? Eu tenho que perguntar, porque vai que você não vai... Ah, vou dar uma dica. O quê? Quando você compra pincel, vai no material de construção, eu compra um pincel. Eu não como esse negócio de plástico. Você prefere aquele de sedas mesmo? Se deixa dentro de água há dois dias, morno, ele vai engoçar um pouco, para não perder o pelo dela. Não sei, para não soltar o pelinho. O pelinho dela. Ah, que legal. É muito melhor que esse plástico. Que esse de silicone. Por lei, é obrigatório. É, por lei, esse aqui é... Mas a lei, às vezes, fala muito besteira. É, é verdade. Vamos misturar. Bom, aqui tem os ovos... E as gemas. Açúcar, farinha. Tá. Ovos inteiros, gemas, açúcar e farinha. Vamos tirar essa panela, desligar. Vamos desligar ela. A gente desliga. O forno. Ó, e agora junta a mistura de chocolate... Você mistura os dois. ...monteiga com a outra. E acabou. Só isso. Nossa, é muito simples. O forno tem que estar pré-aquecido? É muito simples, é... É, não. É desafiador. Porque vocês vão sentar lá os dois. É. É muito simples. Quero ver o outro tempo. Não é verdade. É muito fácil. Eu achei a combinação. É muito fácil. Eu fiquei bem quietinho. O ar nem cozinha. Você não vai pro mezanino. Quanta gente faz nada. Eu só tô aqui no mezanino. Deve falar que é simples. É. Foi ele. Eu achei que era mais rebuscado. Não. Gente, nós vamos pro intervalo. Na volta, vamos colocar na forminha. E Jaque vai passar todas as dicas do forno. Tá pronto. Ó lá. E tempo de forno, que é um segredo também. Dois minutos. Até já. Olha. No intervalo que Jaque fez, só coloca a massinha. Até o topinho da forminha, né? Você acha que eu boto no forno agora? Pode pôr. Já voltamos. Quanto tempo de forno? Bota no meio. No meio. Quanto tempo de forno, você acha? Estilado. Sim. É. Sim? Agora vai dar três minutos, quatro minutos. Quatro minutos só? Quatro, três minutos. Porque eu botei o forno forte. Ah, forno quantos graus? Me dá um pratinho que eu vou fazer um pratinho. Quantos graus? Esse aqui forno, duzentos e dez. Duzentos e dez. Mas depende do forno de cada um em casa. Tá, tem que ser um forno alto. Eu vou explicar isso. Tá. Como é um bolo mal passado, ele deve ser rápido. Tá. Quando a gente faz uma coisa mal passada, o que a gente faz? Não pode botar uma coisa gelada, ela não pode ser gelada. Tá. No forno. É igual um bife. Tá. Eu vou contar isso na TV ou não? Já estamos no ar. Ah, é? Já estamos. Enquanto você põe esse aqui, eu vou ali e já volto. Peraí. Tá. Será que já ficou pronto o petit gâteau? Florinha, pega o sorvete aí, por favor. Vou pegar. Olha agora, esse petit gâteau ficou dos deus, hein? Porque o petit gâteau, não pode esquecer que a casca do petit gâteau, lá, ela estava um pouquinho mal passada, a casca. Ela tem que estar durinha? Essa aqui é feia, né? O sorvete deu uma derretida. Isso aqui não é bom de sorvete, isso aqui é chernobyl. Boa, já acabou essa flor na velhinha. Isso aí. Ela tem que falar wish, né? Não, mas isso aqui... É, eu acho que deu um sorvete. O sorvete não está bom? Não. Não, não vou para o mezanino. Não, acho que você vai para o me. Meio da casa. Você vai para homologação, homologação. Vai para homologação. Não, pode dar uma sorte, mas... É. Nossa. Vamos ver se agora ficou bom, o pratinho ainda não. Quase. É que o pratinho entrou depois, né? Ah, vamos ver. Ah, que delícia. Ficou bom? Vou tentar uma. Tenta, vamos ver. Porque precisa fazer a testa, né? Precisa fazer a testa, o teste. A testa, a testa, o teste. Vamos ver se ficou bom. Pera. Ele pode dar mão. Mas toda a frente é só. Olha que lindo. O teste ficou bom? Vamos ver. Sorvete. Pode pôr sorvete. Olha lá, sorvete. Não, não, não. Não. Então vai ser sorvete. Então vai ser sorvete. Olha isso. Nossa. Ai, gente, esse é um petit gâteau de verdade. Ai, corre bem mais. Viu, gente? É uma casquinha pouquinha que fica bem, fica por cima. Durinha. O resto é maciez pura. Muito líquido dentro, né? Nossa senhora. Parece uma lava de vulcão. Que lindo. Maravilhoso. Queria primeiro agradecer você por você ter vindo ensinar a sua receita pra gente. Esse tem um presentinho pra você. Isso aqui errou, você viu? Estragou. Estourou. Isso aqui estragou, estourou. E mais ainda, lembrar você de casa, que hoje, 22h45, pesadelo na cozinha. Obrigada. Você é incrível. Vai ser... Vai pegar o fogo até ver hoje. Vai pegar fogo. Oba. E mais do que isso, é oportunidade pra quem... Presentinho. Presente pra você. Você sabe que eu uso brocha todo dia. É verdade. É uma brocha pra se lembrar do pesadelo. Ah, obrigada, que lindo. Estourou. Faltou um pouquinho no forno, você viu? Faltou um pouquinho só. Ah, que lindo. Isso aqui vai no forno. Hoje deixa mais um pouquinho. Bom, fazer o seguinte. Só lembrar, pesadelo na cozinha hoje, 22h45, faz o petit gâteau, mas deixa o tempo certinho. Olha lá, isso ficou bom, hein? Ó. Pra você servir no prato. Isso é muito mais fácil, a realidade. Você pode dividir por dois. Sim. Vamos provar agora? Vamos, amigos. Vamos. Obrigada. Obrigado, presidente.